Música Quem tem o dom do canto lírico está com uma grande oportunidade para ganhar prêmios e evoluir na carreira musical. A chance é com o concurso internacional de cantolinos Lerner, promovido pela Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. Podem participar do concurso Cantores entre 18 a 35 anos, nascidos ou naturalizados no país. Os prêmios estão divididos em três categorias. Esse concurso, que já está entrando na sua quinta edição no México, com patrocínio americano, faz essa edição Brasil para cantores líricos entre 18 a 35 anos, nascidos ou naturalizados no Brasil, residentes ou não no país. Com certeza o maior concurso de canto que esse país já teve, pois temos mais de 130 mil reais em prêmios divididos em três categorias. A primeira categoria, que dá mais de 40 mil e 500 reais em prêmios em dinheiro, são 15 prêmios. A segunda são prêmios de performance, dez oportunidades com orquestras e festivais de ópera no país. E a terceira são 61 prêmios, que chamamos de estímulo artístico ou mini bolsas, onde o candidato vencedor poderá ter a oportunidade de estudar com grandes mestres da cena lírica mundial. Os interessados podem realizar a inscrição até o final deste mês, no site www.osrn.com.br. O resultado final do concurso será divulgado no dia 29 de setembro. Hugo Fernandes para o Notícias da Câmara. O Notícias da Câmara. A CIDADE NO BRASIL